No sábado, por volta de umas nove da noite, já começou aquela chuva intensa sem parar. E quando foi quatro e meia, pra onde que estourou, e aí vim levando a avalancha aqui, vim levando as casas aqui. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O município de São Sebastião fica muito agradecido a todo esse apoio da Marinha do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL